Áudios do VAR do jogo contra a equipe do Internacional saíram hoje e eu vou trazer aqui pra vocês porque teve dúvida, inclusive da comissão de arbitragem que justificou de uma forma que olha, fiquei com minhas dúvidas também. Vou falar pra vocês sobre Rayan, após o Barcelona comprar o Vitor Roque, eles colocaram o Rayan na lista e olha, promete uma competição aí de rivais pelo menino da base do Vasco. Vamos falar também sobre a demissão do técnico do Sub-17 do Vasco. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Não sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe o seu comentário. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja, chega junto com a gente, né? Estamos chegando a 10 mil inscritos e você pode nos ajudar a isso. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Primeiro, antes de eu trazer aqui o áudio do VAR e outras coisas, eu vou falar sobre um informe que o Vasco deu hoje, né? O técnico do Sub-17 do Vasco, o Gustavo Almeida, ele foi desligado hoje. O Vasco informou por meio de nota oficial as saídas dos técnicos Gustavo Almeida, do auxiliar Gustavo Caetano, do analista Pedro Henrique Vicente, que integravam a comissão do Sub-17. O Vasco agradeceu aos profissionais por toda dedicação e serviços prestados, deseja sucesso nas suas trajetórias. Então, Gustavo Almeida não é mais o técnico do Sub-17, segundo eu soube aí por pessoas de bastidores, já era uma saída programada pelo Vasco, do técnico da equipe do Vasco Sub-17. Falando agora sobre Rayan, olha, o menino está fazendo muito sucesso, não só no Brasil, né? O menino fez um gol no primeiro jogo pelo profissional do Vasco e agora ele já está chamando a atenção da galera da Europa. Primeiro foi o Real Madrid, PSG também está de olho. E olha, olha a informação do Aaron Rodrigues, o Vitor Roque, né? Após trazer Vitor Roque, Esteban Willian, o Miesinho, e Rayan Vito são aí os preferidos, né? Os queridos do Barcelona para a temporada aí depois, né? Os próximos nomes que são alvos para a compra do time do Barcelona. Enfim, cara, é o Vasco, o menino Rayan, né? Chamando a atenção aí dos holofotes, já tem o Real Madrid. Olha, eu digo uma coisa a vocês, quando entra para uma briga Real Madrid e Barcelona por um jogador, saiba que os caras vão até as últimas instâncias, né? Eles não gostam de um perder jogador para o outro. Foi assim com o Neymar, foi assim agora com o Hendrik, enfim, Rodrigo. Vamos ver, né? Vamos ver. Quem ganha com isso é o Vasco. Bora ver quanto de dinheiro eles vão colocar aí para contratar o Rayan, que é um nome que é querido pelos espanhóis, pelas duas potências espanholas. Digo a vocês uma coisa, se Rayan jogar aí mais 3, 4 jogos fazendo gol, jogando bem, a proposta chega, viu? Bem provável que a proposta chegue. Ele não vai sair agora porque não pode sair com 18 anos. Só pode sair com 18 anos, tem 16, mas fiquem atentos que as coisas vão, nos próximos dias aí, ter desenrolar sobre isso. Olha, saiu hoje os áudios do VAR da décima rodada, inclusive com o Semeni comentando e tudo mais. E saiu o Valdi do VAR que todo mundo queria ver, todo mundo queria saber. O áudio do jogo internacional. E o Vasco, desse lance aí, inclusive essa imagem aí, que o John pega a bola, né? Ele vai com a mão, né? Falaram que era bíceps. O VAR falou que foi com a cabeça e tudo mais, que ele defendeu, que a cabeça dele não passava da linha. Mas enfim, o que foi que o VAR falou? Primeiro, áudio do VAR. Eu vou falar aqui pra vocês, porque é importante pra gente trazer essas informações, sobre o que a Edna ouviu. E depois, eu vou trazer o que falou o homem, né? O manda-chuva da comissão de arbitragem da CBF pra vocês. Então, primeiro, vamos trazer aqui, eu vou ler pra vocês o que falou o áudio do VAR desse jogo. Então, vamos, né? Enquanto a árbitra Edna Alves continuava conduzindo o jogo, a cabine do VAR checava o lance por diversos ângulos. Igor Júnior Benevenuto, de Oliveira, falou o seguinte, responsável pela arbitragem do vídeo. VAR, estou checando, ok? Não entra, pra mim não entra. O rosto dele está sobre a linha. Ok, checando, ok. Não entra, não tem visão que entra, ok? O VAR, Edna, a bola não entra, ok? Todos os ângulos que temos aqui visíveis. E a Edna diz, ok, a bola não entra, gente, já foi checado. Só que, como vocês viram no vídeo que eu trouxe aqui pra vocês, e aí, esse é um das imagens que o VAR colocou, né? Vocês viram que a bola pegou na mão do John, né? Pegou na mão do John. O Semene, que é o cara da arbitragem da CBF, falou o seguinte sobre essa jogada. Peraí que eu vou trazer aqui na tela também pra vocês. No caso dessa jogada, o corpo do goleiro bloqueou a visão da linha de gol. Não dá pra, no último momento da toque de bola, ter uma precisão exata para saber se a bola ultrapassou ou não a linha. Falou o Semene. E ainda disso, o árbitro de vídeo somou quatro ângulos para detalhar e ter uma noção do protocolo. Tem uma noção. O protocolo do VAR estabelece que para o árbitro do vídeo mudar, ele precisa ter um erro claro. Quando ele fez a busca, além de não ter identificado quem entrou, ele teve uma margem de segurança pra ver que a bola não entrou. Visualmente, a gente vê que não entrou. Ele entrou em contradição aí, né? Ele disse que não dá pra saber. Depois, ele disse que não. E segundo o GE, ele admitiu que não é possível ter certeza que a bola entrou ou não, com base nas imagens. Mas apoiou a decisão dos árbitros. Então, eu digo uma coisa. Em 2014, quando se teve a Copa, a Copa ficou aquele dispositivo pra que se a bola passasse, tocava o chipzinho da bola. Só que a CBF nunca usou. A CBF nunca usou o dispositivo que foi disponibilizado. Então, vai sofrer isso aí. A CBF nunca pegou esse dispositivo pra usar. Então, cara, são erros como esse que eles não têm nem certeza se a bola entrou ou não. O que acontece? Se você tem a checagem que tem na Premier League, você não tinha isso. Se a bola entrar, vai apitar no relógio do árbitro e pronto. Não tem conversa, não tem choro. Então, eu acho que isso mostrou essa revisão de VAR, mas a fala do CMN mostra que eles foram incompetentes naquilo que eles fizeram e que a gente tá entregue, meu irmão. É isso aí. É uma arbitragem ruim, é comissão de arbitragem ruim, e os caras tomam decisão sem nem saber se tá certo ou não. Infelizmente. Então, é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento no vídeo. Mais informações, a gente volta aqui. Tamo junto. Nos acompanhe nas demais redes sociais. Nos ajuda a chegar a 10 mil. Compartilha bastante naqueles grupos de amigos vascaínos. Eu conto muito com vocês. Até a próxima. Valeu. Junto.